What's up, man? What the f**k? Ah, deschei de sono e tive que me levantar às nove. Dormi três horas. Que bom. Mas tenho a saída bem nova hoje. E deschei de sono e preguiça. Mas pronto. Boas notícias. A senhora ligou para a minha mãe a dizer que já está feita a diferença dos pontos. Já está resolvido. Agora ela só vai encomendar a taloa, portanto eu vou na loja e depois vou lá comprar a taloa. Para aí amanhã? Não sei. Não sei. Não, amanhã esquece. Não sei. Querem lá ligar. Não sei. Mas pronto. Realmente não. Estou cheio de sono. Tenho que arranjar qualquer coisa para ficar. Pelo menos para lá sair da banha. Eu lembro-me de ontem nós estávamos ali sentados e os que começamos a ver. Olha, já estava a ficar a céu azul. O que é o chão? Ah, são seis horas. What the fuck? Mas foi fixe. Vou ver, é difícil. Mentira, estou agora aqui para só os vídeos de ontem. De ontem barra hoje. Agora vou ver alguns. Quer para ver como é que ficou mais ou menos? Não se deve ouvir nada. Encontrei a cura para os meus problemas de sono. Estão querendo preparados para ver? Yep. Vou ver isso. É para ficar. E estou a ouvir meus ao mesmo tempo. Faz sempre bem. É uma boa terapia ouvir meus. Então... Acho que diz aqui de trás que equivale a não sei quantas dicas. Acho que era 14. Tens. Matemar a rosa. Está aqui? Está agora? Vou iogar sair para ir para o ensaio da banda. Estou nervoso? Não estou nervoso, mas vai ser fixe. Voltar aos tempos antigos de ensaios da banda. Semanais... Por que isso? O cara de bolo não fazia ser muito efeito. Se alguém quiser saber qual é o segredo das nossas músicas... São as couves. As couves são o segredo das nossas músicas. O cheiro é couves. Inspira-nos. Veja. Acordito? Acordito não é gostaria. É verdade. E as rãs do lado também. As rãs do lado. Também inspira-nos muito. Não. Pensa-te. Por que tu vais chegar? Vai-se lá o dia. Não. Tens que acertar. Agora é peer pressure. Olha a câmera disso. Olha a câmera lá. Joano. Vai-se lá o dia. Que tu vai jogar com as minhas músicas. Deixa-me fazer fumar as crianças bolas. Só para ver a bola clara. Eu preciso saber as crianças as suas bolas. Cantamos vamos. Eu não acredito, Wilson. Ja, realmente olha a MOBA. Vai-se, deixa-me imitar mais uns demais. Tira. Valade. Vá, fölmn o esti brakewn. É sério cuidado é mais que tu tens a mangue the lintes. Gosto sem fã de pão até. Só pra ficar aí. Isto é o que se faz depois do ensaio. Concorda-se? É o que se faz depois do ensaio. Concorda-se? É o que se faz depois do ensaio. Vá, mostra-a o que vales, Pedro. Sacana! Vá, agora tens de mandar ele. É muito, é muito. Quem é que está a ganhar? O Tony está a ganhar neste preciso momento. Isto é direitinho! Isto, isto, faz isto! Coente! Deram-me por isso em slow motion. Sim, mas o senhor deu-me o nome, António. Eu acho que é o Tony. É inadmissível para o pessoal. Tenho uma coisa muito importante para dizer. Não é um foda, é Hermofrodita. Quem é que é Hermofrodita? Olha, o João vai fazer strike. Olha, eu estou a ganhar. Estou a ganhar! É, 26 pontos. Não está com poucos. Não está. Não estou. Eu tenho, não. Vou tomar mais um Spire. Vai dar mais que 27. Não. Não está com poucos. Não está com poucos. Não está com poucos. Ele é o Clashman. Sacana! Ah, não está com poucos. Não está com poucos sapatos. São os sapatos! São os sapatos para o Rangers. Os mais não estão pulos. Não dá para ver, a Cláudia ficou com os sapatos velhos e nós, como temos um momento, ficamos mais modernos. Estes sexys. A Cláudia ficou com os sapatos velhos. Ah sim, hoje se o que é que tiver uma laranja ali à frente, como é que é que é uma cerveja? Mas o homem tem que ficar a ver que nós fazemos um strike, portanto. Como é que a Paula-se? Bem-vindos ao vlog do António, o vlog número 1315. Se quer passar esta porta à frente, prima asterisco. Se quer que o António faça um strike, prima cardinal. De seguida, 1, 2, 3. Se quer que o Pedro faça um strike, destrigue a câmara. Põe-me o Pina-se. Põe-me o Pina-se. Põe-me o Pina-se. Põe-me o Pina-se. Ele tem que chamar o senhor. Ele tem que chamar o senhor, que é para ganhar a cerveja. Que é para o senhor ver que eu faça um strike. É verdade. É o momento da verdade, Pedro. Estou dispõe-se a isto. Eu quero um imposto na cerveja. É crime, não. Já chamaste o senhor? Não. É o momento da verdade. Vai, Pedro, strike. Uma cerveja. Olha, fuck you! Desprezou a cerveja. Está a tocar dos nervos da cerveja. Está a tocar dos nervos da cerveja. É a strike cam. Minha com o efeito. Acho que isto é a fuck cam. É a fuck cam. Facam? Facam? Facam. É a fuck cam. Ficou. Se deseja vir na horizontal, vire a cabeça. Se deseja vir na diagonal, adivinhe. Pamento para você. Ficou. 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 Aspetáculo da noite, Cláudete! E quem está vocês na máquina? Aspetáculo. Aspetáculo. E para desistir, não desistiramos. O que o Cláudio não sabe é que tem que acertar no espinho. Foda-se outra vez. E por um pino que o António não consegue uma cerveja de borda. Isto que há muito a voz do relatador. Fica a mudar. E o grande vencedor. Vem, vem, vem! Ninguém aqui parece um mergulho. O que é um mergulho é acertar uma superterna. É uma tela de pau no outro. Ah, falta! Falta! O grande vencedor, fez o Rodrigues. Olha, vê que é uma ofensão. Vai aparecer uma nova lá em cima. Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Vou voltar a olhar, a câmera só para o Dicpainé. Ok, tchau! O que é a história do nosso cara? Nelazinho! Fecha a parada! O branco da Kate! Ô, o branco da Kate do Maio! Fala! Ah, eu só acho que filmei! Pode ser que uma irmã! Se fosse um pata eu acertado! Vai! É mesmo? É só que se for ver. Aí eu acertaria! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1. Não, 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 não. Eu sou para 그걸 ensinar a família? Abreu! Abreu! Você vai ficar fel. Abreu! Eles estão atitsando! De merguloso! Abreu! 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 Oitenta! Mais naquele lugar! Abreu! Olha, eu vou brincar aqui assim É que é tu? Ah, não se vê nada, está ali no esvago Já desigual esta pedra deixa o João sentar Eu não ganho para o partido, se eu me sentar ai eu as perter do dinheiro Parabéns, o seu filho já nasceu! Já nasceu! Já! Está ali! Oh meu filho! Foram trigêmeos! Fica-se lá numa loja de roupa! Dois deles são dois dee! E tem dois olhos! E um cúmulo! E o outro parece que está a possuir! O que é que o meu filho não se mexe? Estou acabando de nascer, vai-se nascer! E porquê que é careca? Parece o Ruka! Ah people, voltamos agora! Já estou, já cheguei a casa! Eu não filmei durante o ensaio da banda porque nós estamos a comprar uma música nova e não queria estar a ser spoiler! Mas sim! Foi fixe! Voltar a ensaiar! E voltar aos dias em que nós íamos ficar a bolinha a seguir aos ensaios e o que era! Mas foi fixe! Foi fixe! Amanhã vou ao cinema com o Marisa e com o Miguel! E depois mais! Só isso, acho que foi bom! Vem pessoas, eu vou! Até o vlog amanhã! Próxima semana! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!